Olá meus amigos do canal Heleno Santos, meus amigos, mais uma passando para deixar avisado aqui aos amigos, você que não monetizou ainda o seu canal e a sua playlist, tem vídeos com mais de um ano, o Youtube derruba essas horas desse vídeo, então é bom você atualizar a sua playlist dos vídeos novos de um ano para cá, para melhorar a atualização das suas horas, para você monetizar o seu canal, quando a gente for rodar o seu trabalho, ativar mais rápido aí as suas horas, ok, está aí a dica aí, Deus abençoe a todos, ok, e segue o vídeo aí, ok, tem um vídeo aí também, obrigado a todos, hello my friend. Ela gosta disso, vai! E aí, passeio bom, hein Meg? Ela gosta disso, pessoal, olha, todo cachorro, todo animal gosta de ser livre, né? Ficar presa quando a gente vem passear um pouco aqui no campinho aqui do... onde eu moro, ela gosta. Chega Megui, pra cá! Chega! Vem pra cá! Ô, pra cá! Vento muito forte aqui, viu pessoal! Ali, meus amigos, é a UFAO, hein? É a Universidade Federal de Alagoas. É... E a Megui correndo, ó! É o que ela gosta, é... 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 é correia! Vem! Vem! Venha! Eps! Venha! Chega! Vem! Vem! Eps! Aê, garota! É isso aí, meus amigos, Deus abençoe! É isso aí, meus amigos, ficando aí com as imagens aí, Deus abençoe a todos. Obrigado por... por ver o meu trabalho, Deus abençoe, ok? Beijo! Beijo!